Continuamos. O próximo é o Prémio Empreendedorismo Social, concedido pelo Banco Montepio, o main sponsor deste concurso e visa premiar-lhes os projetos com impacto social em Portugal, dando-lhes o apoio e a visibilidade necessárias para potenciar o seu sucesso. Para o Prémio de Empreendedorismo Social, convido ao palco Pedro Gomes, responsável pelo Departamento de Microcrédito, Empreendedorismo e Sustentabilidade do Banco Montepio, para nos apresentar então também os projetos finalistas. Olá, muito boa tarde. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui num fim de semana com tempo de praia e que ainda por cima tem três dias. Só por isso já merecem uma salva de palmas. E obrigado sobretudo por convidarem o Banco Montepio a apresentar o vencedor do Prémio Empreendedorismo Social, que para nós é uma razão um bocadinho especial. Seguindo a esteira dos meus ilustres colegas de oradores, eu também vou fazer uma recomendação. Não era suposto, mas eu também vou fazer uma recomendação para os nossos empreendedores. Todos os 21 projetos que estão sentados ali ao fundo, eu não os vejo muito bem, mas eu sei que vocês estão aí. Eu já vos disse isto nas sessões de pré-acceleração da Acredita. Obrigado. Eu já disse nas sessões de pré-acceleração da Acredita. Alguns já me ouviram, outros nem por isso. Mas vocês são todos vencedores e, portanto, vocês estão todos de parabéns. Agora, abusando um bocadinho do meu tempo, que isto é tipo Gala dos Óscars, vou fazer uma recomendação. Para fugir um bocadinho às recomendações que vos foram feitas até agora, eu faço uma um bocadinho diferente. Aquilo que eu recomendo a todos os projetos que apoio ou que me pedem algum tipo de conselho é humildade. Humildade para perceber que o vosso trabalho, o amor ao vosso projeto, nunca acaba, nunca termina. Tenha sempre que aprender, tenha sempre que o acarnear e tenha sempre que investir o vosso tempo e o vosso compromisso no mesmo. E isso nunca acaba. E, portanto, é preciso alguma humildade para reconhecer que o nosso trabalho nunca termina. Humildade também para conseguirem aceitar ajuda, pedir ajuda, enfim, pedir ajuda quando precisam de ajuda. Humildade, sobretudo ainda, para aceitar ajuda, mesmo quando não a pediram. É só este o meu conselho. E, portanto, muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Muitos parabéns a todos por estarem a representar o empreendedorismo nacional com tamanha categoria, tamanha qualidade. e dizer-vos apenas uma nota final, que este ano foi especialmente difícil, enfim, conseguir chegar a um consenso no júri quanto ao vencedor do empreendedorismo social. Mas eu convido-vos a todos a conhecerem melhor estes projetos, bom, estes e os outros, lá fora, porque, de facto, um pitch de um minuto, eu creio que não chega para mostrar aquilo que os projetos, de facto, fazem e, de facto, valem. E, portanto, convido-vos a isso. Portanto, chamo ao Paulo. Não chamo? Vamos? Alguém? Vamos a este Pedro. Desculpe. Humildemente, vamos então agora. Isso, isso. Vamos chamar o primeiro projeto, por favor. O projeto Estimula Mais. Estimula Mais. Ao Paulo. Boa noite. Nós somos a Estimula Mais e nós nascemos devido às dificuldades com as quais nos deparamos no nosso dia a dia. Então, a Estimula Mais pretende criar jogos de sistemação cognitiva para pessoas adultas ou idosos com ou sem demência. Para isso, criamos o Caracol de Conhecimento, um jogo que já se encontra disponível e já foi adquirido por três IPSS. O jogo de Testimula Mais pretende que é constituído por 228 cartões e dividido por 10 categorias. Uma delas são os absurdos, que permite identificar erros em imagens absurdas. As adivinhas simplesmente responder a adivinhas. O bom português consiste na evocação de palavras pertencentes a determinadas categorias semânticas. O cálculo permite realizar contas diretas ou problemas e, por último, diz o povo, serve para explicar o significado das expressões idiomáticas. E claro que não nos esquecemos da música, muito importante. O objetivo é relembrar ou cantar músicas antigas. Temos os provérbios, que basicamente basta completar o provérbio, e questões sobre história, geografia e gastronomia em Portugal têm que quem sabe, sabe. A verdade ou mentira identifica frases ou afirmações verdades absurdas. E a viagem ao passado, que é o treino das remuniscências. Curiosos, venham a experimentar. E a vossa mente, exercitar. Obrigada. Obrigada. Olá. Vamos exercitar, certamente. Vamos avançar. O Aga Group. Aga Group. Olá, meu nome é Pedro Marques e estou aqui para vos apresentar a Aga Group. Quando tinha 15 anos, tive o meu primeiro ataque de pânico e, na altura, foi-me diagnosticado um distúrbio de ansiedade e, rapidamente, me apercebi que não estava sozinho. Atualmente, uma em cada quatro pessoas, a nível mundial, sofre de algum tipo de problema de saúde mental. Então, para mudarmos o paradigma, criámos a Aga Group, que é uma plataforma que eleia a partilha que existe em grupos de suporte com a introspecção da terapia individual e da meditação. Então, como é que isto funciona? No início, queremos saber porque é que o utilizador se juntou a nós. Então, eu preencho o formulário para nos dar mais alguma informação. Depois, é alocado a um terapeuta certificado. Pode ver quem está descrito na aplicação. Vamos supor que eu quero ver o perfil da Mariana. Agrada-me. Eu marco a minha primeira sessão. e ela acontece online. Depois da primeira sessão, aí sim, posso aceder às diversas atividades que temos dentro da plataforma. Vamos supor que eu quero marcar uma atividade em grupo para partilhar com outros membros o que se passa no meu dia-a-dia. O sistema é o mesmo. Marco e consigo aceder dentro da plataforma. Além disso, queremos ter uma parte inteligente de forma a monetizarmos ou de forma a termos uma ideia de como é que o utilizador se sente no dia-a-dia. Então, fazemos três perguntas diárias sobre o seu humor, sobre os seus hábitos de sono ou sobre os seus hábitos de apetite, para podermos ter o que nós chamamos de mood tracker. E estes dados são partilhados com o terapeuta, de forma a termos um acompanhamento mais adequado. A nossa equipa é construída por mim, pela Mariana, que está ali, que é psicóloga. Estamos incubados atualmente na Demiustartups. Aqui eu mando um grande abraço. Conhecemos lá o Ben, que é um advisor experiente. Já temos quatro terapeutas a trabalhar connosco. Aqui um junto já fizeram onze sessões individuais em menos de um mês. E temos três pessoas, três americanas, que fazem a meditação connosco. Nós somos a Haya Group e acreditem mesmo que estamos a mudar a forma como todos nós lidamos com a nossa saúde mental. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Muito interessante, não é? Quando falam com paixão. E finalmente a... Pata de açúcar. Pata de açúcar! Boa noite a todos. Esta é a equipa que representa o projeto Pata de açúcar. E o que é que nós fazemos? Simples. Resgatamos cães ao longo do ano. Treinámos para salvarem vidas humanas. Vejam como. O que é que nós fazemos? E até? Obrigado. A minha cadela de alerta médica que já salvou várias vezes a minha vida. Querem saber mais? Convido-vos a visitar o nosso site, patadacooker.com. Muito obrigada. Parabéns a todos, parabéns a todos, mas de facto agora só existe um vencedor. Agora é o grande momento, são todos projetos incríveis. E o vencedor? Vamos a isto. E o vencedor é? Pata da Suga. Pata da Suga! Muito parabéns. Aplausos. Parabéns. Estou emocionada. Muito parabéns. Merecem, sim. Aliás, todos merecem. Mas palavrinhas, por favor, mais algumas. Olá! Parabéns. Bom, muito breve. E vou falar em nome da equipa, não vamos perder tempo com todos. Ser empreendedor assim é muito fácil. É muito fácil quando se tem uma equipa como esta e todos os que não estão aqui, mas que ajudam para este projeto. E quando se tem a mentoria que a Acredita Portugal nos proporcionou, nestes últimos tempos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Isto é vosso. Obrigada, Pedro. Muitos parabéns. Muitos açúcar. Bom. Muitos parabéns. De referir, por acaso, partilho convosco que já tiveram o Pata da Suga. Este projeto esteve até no meu programa. E realmente também vos convido a todos vocês, também depois a falarem um pouquinho comigo, terei todo o prazer também de vos receber no meu programa para dar visibilidade àquilo que vocês tão bem fazem e merecem. Obrigado.